Vamos continuar falando sobre esse assunto, para entender sobre a estrutura de um paramotor, tirar dúvidas sobre a queda que aconteceu ontem. A gente vai conversar agora com o presidente de Direito Aeronáutico da UAB Goiás, o Georges Ferreira, que está ao vivo conosco. É para a gente saber a diferença primeiro, né, Georges? Porque muita gente fica falando, ah, foi o parapente, às vezes a gente está chamando de paramotor, o pessoal deve estar ali, ah, não é paramotor. O nome certo, o termo certo é paramotor. Qual que é a diferença para o parapente? Bom dia para você. Bom dia. O que nós temos é o seguinte, nós temos, na verdade, o para-trike, que eles também chamam lá de paramotor, nós temos o paramotor, nós temos o trike e também nós temos o parapente em si. O paramotor é aquela asa, como nós temos aí um tipo paraquedas, aonde você tem o motor em suas costas e nesse motor, então, você decola correndo, com a sua própria força. O parapente, ele já não tem o motor atrás, então, você já tem que sair de uma altura de determinada altitude. E o parapente ou paraglider, porque significa como se fosse uma asa que estivesse planando. Nós temos o trike, o trike que é uma aeronave pendular, que seria muito parecido aí com esse para-trike, que seria, o trike é aquele carrinho que tem três rodas, então, é mais cômodo, é mais confortável, muitas vezes, para você decolar, para o voo. Então, o trike em si, ele tem como se fosse aquela asa delta, onde você tenta se controlar com movimentos pendulares. E nós temos, nesse caso aí, o para-trike, que é o trike que está adaptado, então, a um motor, a esse carrinho e a um paraquedas também. São aeronaves, ou seja, né, graças a Deus no Brasil, nós não temos muitas ocorrências e temos também poucas ocorrências graves nesse sentido. Tanto que, como se fala, vai ser feita uma investigação, ainda que o CENIPA não vá investigar diretamente o acidente, porque essa atividade do aerodesporto não está dentro da atividade da aviação civil, mas as circunstâncias do voo, o local do voo, tudo isso daí, com certeza, será levantado. Ô, Jorge, a gente olha essas imagens, né, vira e mexe, eu vejo no céu também esses instrumentos, enfim, e a gente pensa que loucura, né, é muita coragem. É um esporte considerado seguro? Porque, assim, a gente pensa, saiu do chão, está na altura, já é perigoso. Mas ele é um esporte considerado seguro? Ele é um esporte seguro se praticado de forma segura. Ou seja, você precisa, primeiramente, né, ter no mínimo um credenciamento junto à Agência Nacional de Aviação Civil. Você não precisa ter uma licença, mas você tem que ter um credenciamento, você tem que fazer uma prova aonde você demonstra os mínimos. No caso, o piloto dessa aeronave, desse para-traik, detinha bastante experiência. E, realmente, você tem que ver que, praticamente, tem que ser uma catástrofe para que alguma coisa nesse sentido aconteça. E, para você ter uma ideia do perigo que pode representar o CEROL, que é essa linha chilena, várias aeronaves no aeroporto de Guarulhos e São Paulo, estamos falando de aeronaves com mais de 100 mil quilos, aviões internacionais. Quando eles vêm, ou então é reportado que existem pipas na cabeceira da pista, os aviões estão arremetendo, exatamente para evitar isso daí. Então, se uma máquina moderna, grande, pode ser afetada por uma linha chilena, um CEROL, obviamente que, se for os motivos, as razões desse acidente, você vê que nós temos mais uma fatalidade. Além dos motoqueiros aí, que quase que diariamente são decepados, né? Por causa dessa brincadeira. Jorge, desculpa a ignorância, mas eu não consigo ter uma dimensão do que uma linha com CEROL pode fazer a uma aeronave grande, por exemplo. O que pode acontecer? Olha, nós temos relatos de linhas de CEROL que já arranharam, marcaram aeronaves. Muitas vezes, essas linhas, dependendo, elas podem afetar alguns sensores de algumas aeronaves. Elas podem, por exemplo, afetar os tubos de pitú, que servem para pegar a velocidade dinâmica e a velocidade estática de uma aeronave, que dê essa informação para o computador da aeronave. Ela pode causar danos, assim, no radome, onde fica o radar, tá? Ela pode, inclusive, arrancar fragmentos da aeronave. Então, é melhor você não riscar. Sem dizer que a própria pipa em si, se ela for tragada, talvez ela não dê tanto dano ao motor, mas se uma pipa também for tragada por um motor, obviamente, você vai ter que parar, pelo menos, para verificar. Então, nós estamos vendo aí que essa situação aí do CEROL é um perigo muito grande e as autoridades têm que tomar mais atenção. Tem que ter mais atenção? É difícil? É porque, assim, é muito difícil fiscalizar, né, Jorge? Como é que você vai ficar sempre correndo atrás de onde? Sempre há fiscalização nessa época, mas você localizar e encontrar de onde vem é muito difícil, a gente entende isso. O que a gente precisa mesmo é que as pessoas tenham um pouco de juízo, de consciência, gente, de usar o cérebro e pensar que pode ser você. Pelo amor de Deus, isso é muita ignorância, crime. Jorge, obrigada, viu, querido, pelas explicações, pela participação aqui conosco, para a gente esclarecer um pouquinho mais. Imagina só, se uma aeronave grande, né, se isso já representa um risco para uma aeronave grande, imagina para uma aeronave pequena, né? Que judiação, que Deus conforte a família desse piloto, viu, tão jovem, 36 anos apenas. Obrigada. 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 Obrigada.